Certa feita, eu tava olhando na internet, alguém criticou um cantor contemporâneo, né, o nome dele é Zé Maguinho, ou Zé Maguinho, ou se tanto faz, Zé Maguinho do Piauí. Eu estive dando uma boa pesquisada sobre a vida dele e eu vi algumas entrevistas que no caso ele tinha dado, né, e eu percebi alguma coisa de divino naquele rapaz. Ele é a maior prova de que você tá perdendo seu tempo, se você tem um sonho e, na verdade, não vai atrás daquele sonho. Zé Maguinho é a maior prova de que você tá perdendo seu tempo aí parado. Zé Maguinho, acredito eu, né, que desde pequeno tem esse sonho de se tornar cantor, né, e contra todas as possibilidades ele correu atrás desse sonho. Alguns entrevistas ele diz que tem várias canções, né, várias composições, ainda que um, digo, uma forma exótica que ele compõe, né, ainda assim ele tá correndo atrás dele, ele correu, podemos ver que ele correu atrás dele, do seu lugar ao sol e ganhou um espaço. Você pode procurar no YouTube quantos milhões de visualizações. Apenas uma canção tem um milhão de visualizações. Eu sei que é relativamente pouco, mas... Pra pessoa que é o Zé Maguinho, né, alguém que veio lá de baixo, tem um reconhecimento, assim, nacional, é algo que realmente me deixa intimidado. Há várias entrevistas ironizando o rapaz, meio que falando mal, mas de uma forma mais maquiada, né, mas eu consigo ver nele uma inocência que muitos de nós deixamos acabar. Muitos de nós pensamos que o que as pessoas falam, né, aquilo vai se tornar uma verdade absoluta na nossa vida. Muitos de nós pensam dessa forma, né, se o cara te fala que você, uma goiabeira, tem que dar pera, porque pera vende, você vai passar a sua vida inteira nessa vidinha de merda, vamos falar assim, sem ter prazer algum. Porque o seu dinheiro vai servir apenas pra você usar em prazeres que não duram uma noite, vamos dizer assim. Você, o seu trabalho vai ser nada mais, nada menos que um peso na sua vida, um faro do que você vai ter que carregar a vida inteira. Eu não sei como é que tá a vida financeira do Zé Maguinho, mas eu sei como é que tá a vida pessoal dele. Por trás daqueles vídeos, ele deve se mostrar uma pessoa realizada, uma pessoa realizada em tudo, né. Que tudo aquilo que ele sonhou, ainda que seja meio que uma forma maquiada, né, ainda que seja meio que irônico, mas tudo aquilo que ele sonhou está se tornando realidade. Sonhou ser famoso e está se tornando realidade. Ele é uma prova de que você pode correr sim atrás dos seus sonhos, mesmo que você, mesmo que as pessoas digam que você não tem talento algum. Mas se você tiver força, você tiver vontade, você vai deixar essa sua vida, esse seu marasmo e vai viver o teu sonho. Vá atrás do teu sonho. O Zé Maguinho não tinha possibilidade alguma de ganhar uma notoriedade nacional, mas olha onde é que ele tá. Ainda que seja um meme, mas pra ele aquilo é real. Tente ganhar a inocência do Zé Maguinho. Ser uma pessoa real como o Zé Maguinho. E você vai entender a verdadeira felicidade. E você vai entender a verdadeira felicidade.